Música Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vim trazer pra vocês uma decoração dos Minions a pedido de algumas seguidoras aqui do canal Essa unha aqui é bem simples de fazer vocês não lutem de tanta dor de cabeça porque não precisa de pincel é só traçar aqui e ali e fazer o que eu vou mostrar pra vocês logo a seguir mas vocês pra fazer essa unha você tem que estar com as unhas esmaltadas de amarelo mas antes passe uma base, espere secar e aplique o esmalte amarelo da sua preferência ou o que você acha mais parecido com os dos Minions bom, vambora pro passo a passo? para desenhar esteja com as suas unhas bem sequinhas viu gente? depois disso pegue uma tinta preta e branca pode usar esmalte se você quiser misture para dar a cor cinza pegue um pouquinho e misture desse jeitinho que eu estou mostrando pra vocês tente buscar um tom de cinza mais clarinho não tão escuro, então coloque mais branco do que preto e faça os óculos dos Minions a seguir com a ajuda de um boleador em todas as unhas faça ela um pouco maior que os olhos dele para ser a armação pois senão os olhos dos seus Minions vão ficar muito pequenininhos e não vai ficar tão legal depois que secar muito bem faça a parte do olho branquinha com o boleador mesmo desse jeitinho que eu estou mostrando pra vocês mas vá com calma para os olhinhos deles não ficarem meio estranhos que nem ficou do modelo indicador assim que secar tudo faça a pupila dos olhos deles desse jeitinho que eu estou mostrando utilizando tinta preta e faça como se um estivesse olhando para o outro tipo o dedo mindinho e o anelar estão se olhando depois você vai fazer as roupinhas dele desse jeitinho a roupinha deles eu fiz com o pincel do esmalte mesmo é super tranquilo e não precisa de perfeição pega o pincel, segura firme o pincel do esmalte e vá fazendo desse jeitinho a roupinha deles e deixe um espacinho para sobrar o corpinho deles do lado depois que secar muito bem vamos fazer o restante do óculos com tinta preta utilizando o boleador é só puxar para o ladinho e pronto em seguida faça o traçado da roupinha deles desse jeitinho que eu estou mostrando para vocês quanto mais seco estiver a sua roupinha a roupinha do seu Minions melhor vai ser para você desenhar então espera secar muito bem aí você começa a desenhar fazer o traçado que nem eu estou fazendo aqui por final aguarde secar tudo e aplique um extra brilho maravilhoso ou uma base e é esse o resultado então é isso meninas não esqueça de avaliar o vídeo aqui para mim se você ainda não é inscrito no canal eu convido para se inscrever e obrigado por vocês terem assistido um beijo enorme no coração de vocês fiquem bem fiquem maravilhosos eu vejo vocês amanhã, viu? até a próxima!